E vocês sentem que eles tinham um pouco de receio de, por exemplo, de assumir alguém muito sério e perder os seguidores, perder o personagem? Você tinha isso? Eu acho que não, mas as pessoas à volta, sim. As pessoas à volta, sim. Porque quando o Ramon chegou, pensa, o cara chegou do Acre, no Shape, que é o que eles falam, né? No Shape. Eu escutei muito isso de algumas pessoas. Mas você tá no Shape, cara. Você tem que, tipo, é... Curtir. Exatamente. O Toguro mesmo falava isso. Outros patrocinadores falavam, queriam fazer vídeo Ramon na praia e as meninas ficam impressionadas. Eram esses os vídeos que tinham. Então era isso que vendia. Só que eles queriam vender, na verdade, né? Então, assim, eu... Óbvio que eu fiquei assim, meu, será que ele vai querer mesmo? Mas ele queria desde o começo, né? Então, né? Porque a gente tá aí. Gente, foi muito engraçado. Porque quando eu fiquei com o Roger a primeira vez, na primeira vez ele falou, ó, a gente vai casar. E eu fiquei... Eu juro. Eu lembro de mandar pra minhas amigas, tipo, tirando onda. Eu falei, mano, eu não tô entendendo esse cara. Ele tá de caô agora. Tipo, a gente já ficou... Quero curtir, o cara quer casar. Não, ele falou de casar. Tipo, e realmente... Você não acredita? Tipo, dali em diante, foi tudo caminhar para o casar. Tipo, no questão de um final de semana, ele me levou pra almoçar com a família dele inteira. No outro final de semana, não sei o quê. E aí, quando eu vi, tipo, veio morar comigo, quando dá pra ficar longe, tá bom, vou afirma aqui. Quando é pra ser, não tem jeito. É muito doido. E aí, vocês se conheceram como? Ele morava em São Paulo, eu morava no interior, ele ia fazer uma presença, acho que no interior. E ele foi pra lá. E o mundo fitness também, você não apertou quando você vê duas. Você e ela. Mas o mundo fitness é uma panelinha. Todo mundo... É, mas em que momento vocês... Porque assim, conhece muita gente, mas não é sempre que o santo bate. Porque a gente vê que... Vocês estão aqui, logicamente, mas a gente vê que vocês têm uma amizade. Ela é madrinha, exatamente. É, então. Tem uma amizade mesmo. E quando vocês viram, putz, a menina é gente boa, a menina é gente boa e tal, e como vocês... Bateu o santo de cara? Acho que fluiu muito naturalmente, assim, bateu o santo de cara, né? Foi na mansão, uma vez que a gente foi, eu e ele, a gente foi na mansão. E o Ramon já tinha, tipo, uma expectativa, já conhecia, acompanhava o Horce. Então, eles já tinham um negócio meio que já pronto pra rolar ali, sei lá, se tava escrito nas estrelas, porque hoje eles têm uma amizade, né? Muito linda. Os dois se amam muito. Sim. E aí, naturalmente, eu, como vi ela, a gente se identificou, se deu bem, teve afinidade, e eu também me vi no lugar dela. Porque eu estou há seis anos com o Horce. E até eu entender que a Stremor Rede não era eu, até eu entender que, tipo, porque passa por essas fases. E eu, inclusive, tive essa experiência pra dar o suporte pra ela. Porque de primeiro momento... Conta o pessoal o que é isso, pra quem não é do Fichu. É, então, tipo assim, a gente brinca que o Stremor Rede é um momento de surto, de raiva, de estresse, por conta do uso dos hormônios, né? Que realmente não tem como. Interfere, interfere. E aí, eu lembro que, acho que talvez na primeira preparação, não sei, que ela acompanhou com ele, eu lembro que um dia ela me ligou, eu falei, não, porque ele saiu, bateu a porta. E aí, eu falei, tá, mas... E o que que tem? Ele já saiu. Ele já saiu, já bateu a porta. Por que que você tá nervosa? Não, porque... Amiga, ele simplesmente descontou o estresse que ele tava sentindo, só que o que tá no outro, tá no outro. Não te pertence. A não ser que você traga isso pra você. Se ele tá no caos, você tem que ser paz. Se você entrar no caos com ele, os dois vão afundar. É muito louco isso. Tem que ser extremamente inteligente, né? Exato. Hoje, amigas minhas que se relacionam com atletas, né? Também passam pela mesma coisa. Porque, assim, quando você namora um atleta, é diferente de namorar uma pessoa comum que faz outra coisa. Porque, realmente, essa questão do hormônio é muito, muito real. Então, a gente tende a achar que o problema somos nós. Então, foi muito isso que aconteceu. Eu pensava assim, será que eu falei alguma coisa? Será que... O que que eu fiz? Não é você. É a situação. Então, assim, isso que a Lala passou muito pra mim. E desde o primeiro momento mesmo, a gente se deu bem. Porque o Horst e eles começaram uma amizade. Ele ia na água direto lá pra poder treinar e tal. E aí, a gente começou a se ver. E aí, acabava que a gente ficava sempre juntas. E a gente passava na mansão, pegava eles, a gente passava o final de semana com a gente. E no caso de vocês... Vocês estão falando do estresse, do hormônio e tal. E no caso de vocês dois que competem, não é pior? Olha... Porque acontece de vocês estarem em preparação ao mesmo tempo e, às vezes, acontece não, né? Um tá em off, outro tá em preparação. Eu, particularmente, gosto mais quando os dois estão juntos. Porque, tipo, a gente tá caminhando pra mesma direção, sabe? Tipo, obviamente, eu tenho esse negócio. É um desafio diário. Porque quando a gente está de dieta, chega em casa e volta comendo pizza, é quase que uma afronta. Você pensa, cara, você não tá comigo na essa. Tipo, você tá me testando? Você fica, né? É a expectativa que você tem do outro, que não tem nada a ver com a tua missão. E rola isso? Rola esse estresse. Por muito tempo rolou. Por muitas vezes, eles foram na minha casa comeram pizza, lembra? E eu tava de preparação e não comi. Mas tava ali, entendeu? Tipo assim, dependendo da fase que você tá, o ideal é que você consiga fazer isso tranquilamente. O ideal é que você entenda que são escolhas e renúncias. Entendeu? Então, tipo assim, se você ficar se prendendo à renúncia, tipo, a escolha não vai ter o brilho que deveria ter. Não pode ser tão sofrido assim. Então, tipo assim, se você estiver numa fase bem, tranquila, empolgada, feliz, tudo bem. Mas tem dias que você não tá. Oscila muito. Naturalmente, a gente tem dias que... Mulher já oscila naturalmente. Exato. Outro dia postar, foi a Ju. A Ju postou isso, que do tipo, de manhã ela vai dar um beijinho no marido, depois na hora da moça ela manda ele pra puta aqui. E aí, na tarde, ela tá querendo agarrar ele e à noite ela fala, sai daqui, seu mulher. Você come escondidas? Não, porque eu... As crianças? Acaba que eu tô... Eu vivo em dieta também com ele, porque eu acostumei, né? Eu coloquei um chip que tem hormônio. Eu tenho também. E aí, a alimentação tem que ser um pouco regrada. Então, por conta disso, eu tô comendo bem. Então, acaba que eu acompanho ele. O Ramon também tem uma alimentação bem tranquila, porque ele tem a melhor genética do mundo, né? Exato. Ele não tem que sofrer tanto quanto os outros meros mortais, né? Exemplo, o máximo que eu como com ele, assim, ele pode comer um hambúrguer e eu acompanho ele num hambúrguer. É tipo isso que eu como, mas assim, não... Não é um sofrimento pra você, então. Na verdade, é um pouco, mas assim... Saudades, chocolate, um açúcar mesmo, assim, mas enfim, eu optei por não... Mas uma coisa que eu acho legal que eu tava até falando esses dias é que assim, os nossos hábitos alimentares hoje foram criados na nossa infância. Então, os nossos pais têm muita responsabilidade sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente quer comer hoje. Então, assim, por mais desafiador que seja, tipo, isso que ela tá fazendo vai trazer muito resultado positivo pros filhos dela. Total. Porque eles vão crescer comendo comida de verdade. Eu já vi. Entendeu? Então, tipo assim, isso vai interferir totalmente nos hábitos deles futuros. Então, a gente tá sempre diante daquele negócio, né? Fazer o que é fácil ou fazer o que é certo. Porque o certo sempre dá trabalho. Exato. O certo sempre dá trabalho. Mas vai trazer bons resultados. Então, por mais desafiador que seja ainda pra você, é muito bom que vai repetir neles, né? Sim, igual o Rabiojo, acho que ele come muita comida. É comida. Ele gosta de comida. Arroz, peixe, carne. Então, ele come isso. Aí, se ele quer comer uma besteirinha hoje, é um salgadinho, alguma coisinha. Ou eu faço uma, por exemplo, uma batata frita na airfryer, que ele gosta. Então, tem opções, sabe? Pega um pouquinho e já larga, né? Eu acho que a clarinha já vai ser mais fomeada, porque a bichinha come. Então, talvez eu tenha problema com ela. Mas o Rabiojo, por enquanto, tá...